Eu sou Jaime Amaya Farfán, professor titular colaborador da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, área de nutrição e o tema que trago hoje para falar, para mostrar para vocês é o tema da alimentação com as proteínas, o papel das proteínas na alimentação, nas suas propriedades nutricionais e outras propriedades. Nós temos o objetivo de trabalhar com os componentes dos alimentos, estudando eles a fundo e buscando novas visões de todos esses componentes. Com relação às proteínas, cabe agora falar sobre os fragmentos que se formam durante o processo da digestão. É um processo que leva à formação de fragmentos chamados de peptídeos e esses peptídeos, além de conterem os aminoácidos que vão ser entregues para o sistema do organismo, para o metabolismo, eles cumprem outras funções. E o que nos tange hoje, então, é o trabalho que tem sido desenvolvido já ao longo de uns 15 anos na FEA e que tem chegado, pois, a descoberta de umas novas funções para esses fragmentos que se formam quando as proteínas são digeridas. Nós escolhemos as proteínas do soro do leite, que é o comumente conhecido whey, do leite bovino, porque ele já tem se propalado na comunidade em geral, que possui propriedades muito boas no campo do atletismo, da fisicultura, etc. Mas, através das nossas pesquisas, nós encontramos que uma das propriedades que esses peptídeos têm provavelmente é ou era a diminuição do estresse de um animal experimental quando submetido ao exercício físico exaustivo. Então, nós temos aqui, hoje, a participação da doutoranda Carolina Soares de Moura, que vai nos explicar, já que ela trabalhou de primeira mão com esses fragmentos, com os digeridos ou predigeridos das proteínas do soro do leite, vai nos explicar, então, alguns detalhes das suas descobertas. Então, Carolina, poderia explicar hoje qual foi a diferença que você começou a observar entre dar para um animal a proteína que estava sendo, que tinha sido predigerida enzimaticamente, antes da sua ingestão, de ser ingerida, e a proteína que foi, então, predigerida. Que diferenças você encontrou? Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi substituir a fonte proteica da dieta dos animais, que era, até então, a caseína, que é a fonte padrão, pela proteína do soro do leite. E, de maneira muito interessante, nós não encontramos diferenças entre a caseína, proteína padrão, com a proteína do soro do leite intacta. Entretanto, quando nós substituímos pela proteína do soro do leite predigerida, né, digerida in vitro, nós, sim, a partir daí, observamos diversas modificações e melhoras bioquímicas nesses animais submetidos ao exercício de exaustão. Como, por exemplo, a redução do dano muscular, né, de marcadores de dano muscular. Então, aquele animal, ele permanecia por mais tempo na esteira, correndo de maneira voluntária, ele tinha menores danos musculares, ele mantinha a glicemia na normalidade, ou seja, não tinha um quadro de hipoglicemia, ele preservava os níveis de proteínas séricas, como a albumina, as suas proteínas totais, e, além de tudo, um dos mais interessantes, ele preservava os níveis de glicogênio, que é a forma como o nosso organismo armazena energia, que é o que também ajuda aquele animal a se manter por mais tempo naquele exercício. Então, a gente, enquanto o animal demoraria, um exemplo, uma hora correndo, ou caseína, ou a proteína do soro do leite intacta, o animal que consumia proteína pré-digerida andava quase o dobro do tempo, andava muito mais tempo, com a mesma quantidade de proteína na dieta presente. Certo, então você tinha essas proteínas, estava comparando, mas a proteína pré-digerida é praticamente a mesma coisa do que a proteína não digerida, a intacta. Então, o que você começou a atribuir essa diferença? Porque não dá para entender isso tão fácil. Sim, a partir desses resultados básicos, nós também começamos a investigar o porquê, como esses animais permanecem por tanto tempo, tem um processo de proteção tão efetivo. Nós também começamos a investigar uma classe de proteínas chamadas heat shock proteins, da sigla inglesa HSPs. Mas, para o nosso entendimento, as proteínas do estresse. Todos nós produzimos essas proteínas diariamente e elas são responsáveis por proteger o nosso organismo contra diversas alterações que nós estamos expostos durante todo o dia ao longo da vida. Então, nós hipotetizamos que a proteína do soro do leite pudesse interferir, influenciar de alguma maneira a expressão dessas proteínas no nosso músculo, nos nossos tecidos. E, mais uma vez, nós vimos o aumento da expressão dessas proteínas endógenas, ou seja, que nós produzimos, que protegem o nosso organismo. Elas deixam as nossas células mais resistentes, mais tolerantes contra os agentes agressores, inclusive o próprio exercício, recuperando, restaurando a normalidade do organismo. Como a gente fala, consertando os estragos durante o longo do dia, ao longo da vida. E, mais uma vez, apenas a proteína do soro do leite pré-digerida foi a que mostrou melhores resultados. Nós conseguimos aumentar a expressão dessas HSPs em músculo esquelético, denominados gastroquinêmio e sóleo, que é da região da panturrilha, bem como o pulmão. Então, a gente vê que ele atinge não só aquele associado apenas ao exercício, que é onde o exercício mais lesiona, que são os músculos, mas também outros órgãos que têm muita importância no nosso organismo, inclusive para a execução do exercício. A gente acredita que, apesar da proteína do soro do leite intacta ou a pré-hidrolisada, tem o mesmo perfil aminoacídico, ou seja, elas são formadas pelos mesmos aminoácidos e praticamente na mesma proporção, a gente acha que esse pré-digerido deve ter algum componente, alguma substância que a intacta não tem. E aí nós começamos a investigar o que provavelmente seria isso, né? Sim. Bom, então, você está chegando à descoberta de que realmente existem alguns fragmentos, alguns pedaços dessa proteína que, quando é jogada no sangue, vai fazer alguma função, vai ter um efeito posterior, né? e que não é simplesmente doar aminoácidos. Sim. A gente saiu um pouco desse conceito clássico de que a proteína serve para construir tecido, para manutenção, e partimos para um conceito de que a proteína cada vez mais tem o seu papel funcional, ou seja, além da nutrição, ele vai provavelmente atingir um tecido específico e sinalizar uma alteração, uma modificação de melhoria no metabolismo do nosso organismo. Então, a gente acredita que, de fato, sejam os fragmentos que, na literatura científica, nós chamamos de peptídeos, né? Que são pequenos fragmentos de aminoácidos determinados, que pode ser uma variedade deles, que a gente já tem na forma pré-digerida. Então, quando o indivíduo ou o animal consome a proteína do soro do leite pré-digerida, em vitro, ela já está tendo um maior aporte, uma maior variedade desses peptídeos já na corrente sanguínea. Enquanto o outro, que consumiu intacto, ele ainda vai ter que passar pelo processo de digestão, que além de ser mais demorado do que você já tomar algo pré-digerido, a quantidade, a disponibilidade disso vai ser diferente. A gente acredita que, quando a gente pré-digere a proteína do soro do leite e ela atinge o trato gastrointestinal, já atravesse e alcance o sangue e, consequentemente, a periferia, ou seja, os tecidos, que vai funcionar não como uma nutrição clássica, só fornecer energia, mas sim ele vai sinalizar alterações metabólicas, que é o que a gente acredita que seja o grande efeito aí da proteína do soro do leite pré-digerida ou hidrolisada. Muito bem, mas você acha, talvez, que seja pouco natural consumir a proteína que passou já por um processo de pré-digestão? É, tem um mito, né, de tudo que é muito industrializado pode gerar algum problema, mas a gente, na verdade, já consome várias formas de proteínas, principalmente do leite, já pré-digeridas. Um exemplo clássico são os iogurtes, os queijos, que passam por um processo de precipitação enzimática, né? Então, a gente já consome há muitos anos, apesar das pessoas não perceberem, é que o termo pré-digerido fica um pouco diferente, mas a gente já consome ao longo do tempo, é algo sensorialmente, ou seja, palatável, que todo mundo gosta, todo mundo consome, e que agora a gente sabe que tem novas propriedades funcionais para o nosso organismo, que é o que cada vez mais a área de nutrição procura. Correto. Então, podemos ver que através dessas pesquisas, embora a população não passe a consumir só proteína pré-hidrolisada para se proteger, talvez, de tudo, nós estamos normalmente consumindo as técnicas analíticas utilizadas de biologia molecular, etc., podem mostrar que há essas outras funções que normalmente ocorrem quando nós ingerimos proteínas, não só do soro do leite, não só do leite. Isso pode ocorrer com muitas proteínas, a literatura está mostrando isso. Mas o interessante dessas pesquisas é que mostra quer dizer, aumentando a quantidade de proteína dada para o animal em um determinado momento, nós observamos, então, os efeitos claramente. Se nós dessemos quantidades normais, nós não veríamos as diferenças. Bom, Carolina, mas então, se nós temos esses efeitos que nós observamos em animais, em ratos, você acha que isso teria aplicabilidade, poderia se fazer uma extensão para o organismo humano? Acredito que sim. Claro que são necessários testes para ver se o mesmo efeito vai se reproduzir nos humanos, nos indivíduos, qual dose seria mais adequada, a frequência de consumo. Mas, em países do exterior, o uso desses peptídeos bioativos, desses fragmentos das proteínas pré-digeridas, já vem sendo inseridas em produtos de consumo, como iogurte e outros componentes, que ficam na prateleira de qualquer supermercado comum e que tem já algumas propriedades associadas, como, por exemplo, a redução da hipertensão. Isso já existe fora do país, principalmente em países da Europa. Acho que a gente precisa, agora, partir para os estudos em humanos, determinar as doses adequadas, se nós vamos observar os mesmos efeitos que nós observamos em animais, e para atingir um produto para que a população tenha livre acesso. Bem, tendo ressaltado esses novos papéis das proteínas, estudados mais a fundo, eu tenho que encerrar esta discussão, esta charla, agradecendo por essa oportunidade a RTV da Unicamp e também a FAPESP pelos auxílios sucessivos de que fomos objetos para poder realizar estes trabalhos. FAPESP 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 Legenda Adriana Zanotto